Depois de retomar oficialmente os passeios de bike, me sinto em fórum para continuar em busca dos lugares mais desafiadores e mais próximos à natureza. O objetivo dessa vez é fazer a trilha do Morro do Gavião, que fica no município de Canelinha, perto da divisa com Camboriú. A jornada começa pela estrada do Rio do Meio e estrada Geral do Braço, ambas na área rural de Camboriú. Aqui começa a trilha do Morro do Gavião. Essa é uma trilha bem interessante e também é novidade, eu nunca vi por aqui. Aqui não dá, se ele é muito forte, tem que empurrar um pouco. Mais uma paradinha básica para dar um respiro, porque a subidinha é muito forte e tem uma cachoeira, dá para ouvir muito forte o barulho, mas é muito alto aqui, ela está muito lá embaixo, não dá para ver. Tive que parar para passar um repelente, porque os mosquitos estão começando a me tubar. Esse trecho do Morro do Gavião é o mais exigente. Começa com 88 metros e subimos 7 quilômetros até atingir 399 metros de altitude. E essa foi a minha maior altimetria alcançada em uma só subida. Música Pequeno viagem, estive descendo a montanha, parece com uma água limpa, aproveitar para refrescar um pouco. Parece que começou a descer. A CIDADE NO BRASIL Isso aí, pedras, pedras, muitas pedras. Cidinha animal essa foi, hein? Nossa, muita pedra, umas pedras lisas, deu até medo algumas horas lá. Muito perigoso, liso, tive que dar uma segurada bem legal no freio pra poder evitar uma queda aí, que seria trágico. Mas foi divertido. Muita pedra. Vamos ver. Só a descida. Se a descida também, se não tomar cuidado, vai pro chão. Música Então eu vou fazer o caminho de volta. Não pelo mesmo caminho, né? Vou fazer pela rodovia. Música 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 Tem subida seguida, agora tem que descansar um pouco. E abastecer aqui as garrafinhas da água. Música Ótima água. Música Música Finalmente saí daquela rodovia sem acostamento e eu acabei de sair de São João Batista em direção a Tijucas, depois Itapema, Balneário Camboriú e finalmente Itajair pra finalizar a viagem. A canelinha já ficou lá atrás, São João Batista a canelinha agora, em Tijucas. Mas tá um vento contra, então eu não vejo a hora de chegar lá em Tijucas pra poder pegar a BR-101 e sair desse vento contra. Música Chegando em Tijucas. Música Última parada, última parada antes de chegar na BR-101, a vista desse rio aqui, fantástica, fimzinho de tarde, e daí acelerar na BR pra chegar logo em casa. Música Música Eu tô chegando em Porto Belo e o vento contra continua, tô desde lá no vento contra, vamos ver se melhora depois quando chegar ali em Itapema. Música 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 Muito cansativo, muito esforço Mas tá bom Até o próximo vídeo Com mais aventuras de bike Transcrição e Legendas por Quintena Coelho